A noite tá começando, vamos ver no que vai dar Só vejo mulher bonita, tudo doida pra dançar Quando o Leozão mandou, então isso aqui ferveu Quando ele chegou no baile, olha o que que aconteceu É o Leozão que tá mandando, só pras menina que aguenta Requebrando desse jeito, desce em câmera lenta É o Leozão que tá mandando, só pras menina que aguenta Requebrando desse jeito, desce em câmera lenta Desce, desce, 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 desce em câmera lenta Quando o Leozão mandar, vai menina, representa Coloca a mão no joelho e desce em câmera lenta Quando o Leozão mandar, vai menina, representa Coloca a mão no joelho e desce em câmera lenta Desce, desce, desce em câmera lenta A noite tá começando, vamos ver no que vai dar Só vejo mulher bonita, tudo doida pra dançar Quando o Leozão mandou, então isso aqui ferveu Quando ele chegou no baile, olha o que que aconteceu É o Leozão que tá mandando, só pras menina que aguenta Requebrando desse jeito, desce em câmera lenta É o Leozão que tá mandando, só pras menina que aguenta Requebrando desse jeito, desce em câmera lenta Desce, desce, 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 desce em câmera lenta Quando o Leozão mandar, vai menina, representa Coloca a mão no joelho e desce em câmera lenta Quando o Leozão mandar, vai menina, representa Coloca a mão no joelho e desce em câmera lenta Desce, desce, 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 desce em câmera lenta Música Música